E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 10. Eu estou utilizando aqui a versão Windows 10 20H2 e vou mostrar para vocês como você vai adicionar mais usuários no sistema Windows 10. Esse aqui é um segundo método. Em um outro vídeo que já está aqui no canal, eu mostrei que você pode vir aqui na bandeira do Windows, clicar em configurações, depois vir em contas. Se a versão do seu estiver aparecendo aqui famílias e outros usuários, você clica nessa opção, adicionar outra pessoa a este PC e vai seguir aqui com as informações para adicionar via conta da Microsoft ou aqui por baixo você consegue também criar uma nova conta aqui de um outro usuário local sem ser pela Microsoft e é só seguir as informações. Esse vídeo aí eu vou deixar um link direto na descrição do vídeo que você pode fazer com esse primeiro método. Nesse vídeo tem um segundo método que também é bastante prático e bastante rápido. Nele você vai clicar aí no teclado com a tecla Windows mais R, ele vai aparecer o executar aqui do Windows 10. Nele você vai digitar esse comando aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo. O comando é o netplwix. N-E-T-P-L-W-I-Z. Netplwix vai estar aí na descrição e quando você digitar ele aqui você clica em OK. Ele vai chegar nessa tela aqui ó. Nessa tela ele mostra para vocês quais são os usuários que você tem aí instalados. Então quais são os usuários que você já colocou, que você criou e você pode vir em adicionar. Ao clicar em adicionar a primeira tela que você vai ver é como essa pessoa entrará e ele pergunta se você quer, tem um endereço de e-mail da Microsoft, se você quer criar um novo e-mail e você pode aqui embaixo, olha a opção aqui embaixo ó, entrar sem uma conta da Microsoft, isso é não recomendado, eles dizem que eles querem que você tenha uma conta da Microsoft, sincronizado entre outras coisas, mas você pode clicar aqui ó, entrar sem uma conta Microsoft, aí ele tem a opção conta Microsoft ou conta local, você vai adicionar um usuário, ele até diz aqui algumas informações de diferenças entre ter uma conta da Microsoft e conta local, você pode vir aqui embaixo ó, conta local. Então agora nós vamos criar um nome de usuário. Eu já tenho o usuário Ederson William, Ederson W o Will. Então o que eu vou fazer? Vou criar um usuário aqui chamado somente o William. Então o nome desse usuário agora ele é somente o William. Tá beleza ali. Senha. Se eu colocar aqui uma senha, eu posso definir uma senha aqui com caracteres especiais, com números, letras, posso deixar em branco e eu não estou definindo senha nenhuma. Então nesse caso eu vou colocar apenas uma senha de teste ó, então senha, tudo minúsculo, 2020. Vamos ver se ele pegou aqui. Ah, senha 2020. Vou confirmar a senha. Então senha, 2020. Vejo se está certo também. Está errado, eu digitei aqui errado. Então você pode voltar, apaga e digita de novo. Vamos ver se está certo agora. Senha 2020. Tá. Dica de senha, vou escrever senha. E agora aqui em avançar, olha o que vai acontecer. Vai acontecer, ele acabou de adicionar um novo usuário. Adicionou um usuário. O usuário a seguir poderá entrar nesse computador. O nome desse usuário é o William e está aqui na conta local. E eu vou clicar em concluir. Olha que legal, ele já aparece aqui ó, o William. E você ainda tem mais uma função que você pode fazer criando dessa forma, que é essa aqui ó. O William, ele é um usuário. Posso clicar em cima dele. Aqui, propriedades, venham em associações do grupo, porque ele é um usuário, hoje, aqui ele é um usuário padrão. Ele não tem muitos direitos aqui para fazer coisas no computador. Eu posso mudar ele para administrador, que ele tem acesso total ao computador e pode efetuar qualquer alteração que deseja. Eu vou vir em outros. E aqui em outros tem várias opções, vários direitos, várias questões que você pode escolher aqui para esse novo usuário. Eu somente vou dar acesso ao administrador, clico em aplicar, ok, e agora ele faz parte dos administradores. Para tirar o acesso a mesma coisa, dois cliques rápidos, associação de grupo, usuário padrão, aplicar e ok. E agora ele é um usuário padrão. Posso ainda clicar em cima dele e redefinir a senha. Vou colocar uma nova senha para esse usuário aqui, se eu não tivesse definido nenhuma senha. E pronto, ele vai ficar aqui com a senha que eu definir. Depois, se eu clicar aqui nessa opção do Windows, vier aqui na parte de cima no usuário, eu tenho como alterar para o usuário Ederson W. Alterar para o usuário William, que acabamos de criar, ou sair da minha conta. Eu vou alterar para o William. Apenas aqui o William. O que ele vai fazer? Alterar da minha conta para a conta William. Se eu não tivesse pedido senha, era só clicar em cima e entrar. Eu quero colocar uma senha, eu pedi para ficar definida uma senha. Então, eu venho aqui e digito, ó. Senha 2020. Ele não pegou o 2020, então, senha. Posso clicar aqui. 2020. Posso clicar para frente. E toda vez que você cria um usuário, quando esse usuário é novo, ele tem uma tela de introdução aí da Microsoft. Então, nela ele vai mostrar algumas informações, alguns preparativos que você tem que seguir aí. E isso leva alguns minutos. Vamos aguardar. Na próxima tela, você tem algumas configurações que você tem que seguir. Então, faça mais com a sua voz. Escolha as suas configurações. Selecione, aceita, aceitar. Usar o conhecimento de fala online, eu não vou usar. Aceitar. Permitir que a Microsoft e os apps usem minha localização, não quero permitir, aceitar. Aprimorar a escrita e a tinta e a digitação, eu não quero nesse momento, aceitar. Tenho experiências personalizadas com dados diagnósticos, não quero, aceitar. Permitir que os apps usem ID de anúncio, não e aceitar. Prontinho, ele já chegou aqui na tela do Windows 10. Está aqui com o papel de parede do Windows 10. Os atalhos que eu já tenho aqui, de programas instalados aqui. Eu vou clicar aqui nessa parte de introdução do Microsoft Edge Chrome, eu não quero. E eu posso vir aqui no Windows Explorer, no explorador de arquivos aqui da área de trabalho. Clicar aqui na opção este computador. Clicar aqui em Ederson C dois pontos, aí é onde está instalado o seu sistema operacional. Vou em users, ou essa pasta pode aparecer para vocês como usuários. Se eu clicar em usuários, está aqui os usuários que estão instalados nessa máquina. Ederson W. Will, Ederson William e William, que nós acabamos de criar. Cliquei em cima dele e eu tenho aqui os links de atalho. Área de trabalho, contatos, documentos, downloads, favoritos, entre outros. Então é bem fácil, você tem esse segundo método, que você pode também criar um usuário aí no seu sistema Windows 10, de uma forma simples, mas uma informação aqui bastante útil e bastante rápida. Porque assim você consegue segmentar o acesso à sua máquina. Você consegue ter vários usuários aqui instalados. Se eu cliquei aqui, eu posso sair desse usuário, clicar aqui para vir para esse usuário ou esse usuário. Ele até mostra qual está conectado, qual não está conectado. E eu posso simplesmente sair dessa conta e ele vai vir aqui para a tela de login com a disponibilidade das outras contas. Está aqui as três contas que eu posso escolher e entrar novamente. Então de uma forma simples e rápida. Cliquei em entrar, voltei para a outra conta, beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.